Eu esperei E em toda minha vida, a te entreguei Acreditei, em meio às lutas e tribulações Entre provas e perseguições Eu acreditei, no teu amor, na tua graça Eu acreditei, em um novo amanhecer Eu acreditei Um novo tempo, uma nova história É o que Deus tem pra mim agora Eu vou colher o que plantei E desfrutar do que sonhei Um novo tempo, uma nova história É o que Deus tem pra mim agora Eu vou sorrir o que chorei E para sempre cantarei Minha vitória Acreditei, em meio às lutas e tribulações Entre provas e perseguições Eu acreditei, no teu amor, na tua graça Eu acreditei, em um novo amanhecer Eu acreditei Um novo tempo, uma nova história É o que Deus tem pra mim agora Eu vou colher o que plantei E desfrutar do que sonhei Um novo tempo, uma nova história É o que Deus tem pra mim agora É o que Deus tem pra mim agora Eu vou sorrir o que plantei E desfrutar do que sonhei Um novo tempo, uma nova história É o que Deus tem pra mim agora É o que Deus tem pra mim agora Eu vou sorrir o que chorei E para sempre cantarei Minha vitória Minha vitória Entrei aqui no quarto da humilhação Se a gente colocar A nossa fé em ação E confiamos E pedirmos E pedirmos adeus Ele ouve e responde E dá tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo 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 Sei que a vida não é Só de momentos bons Só de momentos bons A tempos difíceis A tempos difíceis A vida é mesmo assim Mas se a gente colocar Mas se a gente colocar Se a gente colocar A nossa fé em ação A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa feiação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa feiação Vai dar tudo certo 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 Se a gente colocar a nossa feiação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Entrei aqui no quarto da humilhação Fechei a porta Chorando, notei que eu estava ferido Agonizando na estrada esperando socorro Foi De repente ia vindo direto em minha direção Um sacerdote que ia pra congregação Mas tinha pressa Mas tinha pressa, não me ajudou Um levita também vinha vindo Mas passou de longe Lá vem outro, pensei comigo Acabou a minha sorte Ele pra mim Ele pra mim olhou Parou e me ajudou Ele de mim cuidou Foi o samaritão que foi Que me encontrou quando eu não tinha mais ninguém Que me abraçou, me deu colo, me fez ser alguém Ele me ajudou Foi o samaritão que foi Que me abocou quando o mundo já não me amava mais E agora eu chamo ele de pai E agora eu chamo ele de pai Foi o samaritão que foi Um levita também vinha vindo Mas passou de longe Lá vem outro, pensei comigo Acabou a minha sorte Ele pra mim olhou Parou e me ajudou Ele de mim cuidou Foi o samaritão que foi Que me encontrou quando eu não tinha mais ninguém Que me abraçou, me deu colo, me fez ser alguém Ele me ajudou Foi o samaritão que foi Que me amou quando o mundo já não me amava mais E agora eu chamo ele de pai E agora eu chamo ele de pai Foi o samaritão que foi Que me encontrou quando eu não tinha mais ninguém Que me abraçou, me deu colo, me fez ser alguém Ele me ajudou Foi o samaritão que foi Que me amou quando o mundo já não me amava mais E agora eu chamo ele de pai E agora eu chamo ele de pai Foi o samaritão que foi Foi o samaritão que foi Que me encontrou quando eu não tinha mais ninguém Que me abraçou, me deu colo, me fez ser alguém Ele me ajudou Foi o samaritão que foi Que me amou quando o mundo já não me amava mais O meu Deus Não perde o controle Ele continua acima de tudo Ele traz à existência o que não existe Em questão de segundos Ele é tão grande Ele é tão grande, mede as águas Nas conchas das mãos Meu Deus Não sabe o que é medo Nunca teve seu trono ameaçado Pois o seu governo é pra sempre Eterno, é inabalado E toda glória é só dele E de mais ninguém O Deus que eu sirvo Tem seus olhos no céu E os seus pés reluzentes Pisando na terra É especialista no extraordinário perfeito E não erra Autossuficiente Quem sou eu Quem sou eu pelo ouvir Ele é grande Mas cabe aqui dentro do meu coração Me escolheu e gravou meu nome na palma das mãos Quem sou eu pra ele se importar E cuidar bem de mim E o que eu fiz pra ele me aceitar E me amar tanto assim Ele é tudo E por causa dele posso respirar Está presente No meu futuro também está lá Minha mente é pequena demais pra tentar entender Te adorar, te exaltar é o melhor que eu posso fazer Te adorar é tudo Que eu posso te dar Te adorar é tudo Que eu posso te dar Que eu posso te dar Eu posso te dar Te adorar é tudo Que eu posso te dar Eu posso te dar Ele é grande Mas cabe aqui dentro do meu coração Me escolheu e gravou o meu nome na palma da mão Quem sou eu pra ele se importar E cuidar bem de mim E o que eu fiz pra ele me aceitar E me amar tanto assim Ele é tudo Ele é tudo E só por causa dele posso respirar Está presente No meu futuro também está lá Minha mente é pequena demais pra tentar entender Te adorar, te exaltar é o melhor que eu posso fazer Eu posso te dar Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo Nem tente entender Mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto eu vejo o processo Onde você sente dor eu vejo experiência Pra você cantar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só encher a perda Mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa Mas deixa Deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa Deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê desertos Onde você vê deserto eu vejo o processo Onde você sente dor eu vejo experiência Pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só encher Você só encher Você só encher a perda Mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa 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 teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores O que o olho não viu O ouvido não viu E nem sequer subiu Ao seu coração É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu reservei pra você O que o olho não viu O ouvido não viu E nem sequer subiu Ao seu coração É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu reservei pra você Deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa 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 teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Melhores Deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo Deixawed do meu jeito O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus sonhos são melhores Então deixa Por trás de um vencedor a uma história História que o poeta não contou Por trás de um sorriso teve lágrimas Momentos difíceis de perdas e de dor Por trás de um testemunho de vitória Tem muito desapego e solidão Quem vê seu canso agora resolvi Não sabe que o processo é dolorido Não vê as marcas do seu coração Seu perfume você usa todos sentem Mas a sua dor só você sente Ninguém vê Na bonança tanta gente ao redor Do deserto a gente fica só Acredite, esse é o tratamento E qual maldejou Deve lágrimas demais E uma grande multidão Eu te apontar Eu te apontar Mas teve restituição E um culto em ação de graça Porque Deus entrou Com o providência em sua casa Seu perfume você usa em todos sentem Mas a sua dor Mas a sua dor só você sente Ninguém vê Ninguém vê Na bonança tanta gente ao redor Do deserto a gente fica só Acredite, esse é o tratamento Igual maldejou Deve lágrimas demais Deve choro sem cessar E uma grande multidão E uma grande multidão Eu te apontar Mas teve restituição E um culto em ação de graça Porque Deus entrou com o providência Em sua casa Deve lágrimas demais Deve choro sem cessar E uma grande multidão E uma grande multidão Eu te apontar Mas teve restituição E um culto em ação de graça Porque Deus entrou com o providência Em sua casa Porque Deus entrou com o providência Em sua casa Porque Deus entrou com o providência E um culto em ação de graça E um culto em ação de graça E um culto em ação de graça Armadilha preparada E um culto em ação de graça E um culto em ação de graça E um culto em ação de graça Ele vai exaltar Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada Uma beca melhor aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada A madrinha preparada Pra você Sabe? É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar Ele vai exaltar o milhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é a provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal é com medo aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal é com medo aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada É nada Crucificado na cruz do Calvário O nosso Jesus sua vida entregou Mesmo sendo um santo Sem crime nenhum Foi morto pelo próprio pecador E sepultado lá naquela rocha Que em três dias ele ressuscitou Disse que ia voltar para poder buscar Aquele que ele morreu por amor Pois paraíba o céu tem que merecer O sangue que um dia ele derramou E mesmo sendo santo Sem crime nenhum Mas mesmo assim morreu por amor Foi por amor Foi por amor E mesmo sem merecer Naquela cruz ele se entregou Foi por amor Foi por amor E mesmo sem merecer Naquela cruz ele se entregou Foi por amor Foi por amor Foi por amor E mesmo sem merecer Naquela cruz ele se entregou Temos que merecer Temos que merecer Temos que merecer O sangue que um dia ele derramou E mesmo sendo santo Sem crime nenhum E mesmo assim morreu por amor Foi 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 por amor Ontem foi um dia triste Cheio de amargura E decepções Ontem foi um dia cheio De desilusões Ontem foi um dia escuro Com muitos problemas Casões pra chorar Ontem foi um dia que Não é nem bom Lembrar Logo no amanhã Logo no amanhã De decepção Na tarde eu tentei Mas foi em vão Foi em vão Passou a tarde Logo veio a noite E eu fui dormir chorando As três partes do dia Eu sofri Então olhei pro céu E refleti E senti que Deus sabia Tudo aquilo Que eu estava precisando Amanheceu E pra glória do Senhor Outro dia nasceu A paz de Deus em mim já se resplandeceu O sol nasceu de novo E trouxe um novo dia Já brotou em mim Uma esperança nova Que não vai morrer A luz da sua glória Me fez renascer Todo sofrimento Virou alegria Da noite pro dia Logo no amanhã Logo no amanhã De decepção Na tarde Na tarde eu tentei Mas foi em vão Passou em vão Passou a tarde Logo veio a noite E eu fui dormir E eu fui dormir chorando E pra glória do Senhor 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 E pra glória do Senhor